Oi, sexto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vim aqui para fazer a abertura do nosso novo capítulo. A gente vai conversar sobre propriedades da matéria. Vamos deixar o solo um pouquinho de lado. Sei que vocês aprenderam muita coisa boa com conteúdo de solos, mas agora a gente vai entrar em um conteúdo que é um pouquinho de física e um pouquinho de química, tá bom? Chamado de propriedade da matéria. Mas tudo bem, propriedade de que matéria? O que a gente está falando? Matéria de ciências? Pois é, na ciência a gente chama de matéria tudo que a gente consegue tocar e que tem um peso. Então, dá para a gente pesar, né? Colocar numa balança e ver o número alterando. E tudo que ocupa um espaço. Ou seja, nós somos feitos de matéria. Tudo, todos os objetos que nos cercam são feitos de matéria. O meu violão é feito de matéria, certo? Os quadros do meu quarto, a minha cama, o meu puff, a minha cortina. Enfim, tudo é feito de matéria, tá? Só que essa matéria, ela não é toda igual, certo? A gente tem diferentes materiais. E por isso que a gente vai conversar sobre a propriedade da matéria. Vocês vão perceber que tem materiais diferentes, certo? Por exemplo, o meu violão é feito de madeira, certo? O meu uniforme é feito de um tipo de tecido, tudo bem? A parede do meu quarto é feito de um outro material. A colcha da minha cama é feito de um outro material. Enfim, cada uma dessas matérias que formam as coisas que existem no mundo tem propriedades. E a gente vai ver que existem propriedades gerais, que estão em todos os materiais. Todos eles têm essas propriedades. E propriedades específicas, que são exclusivas de algum tipo de material. Tá bom? Preparei um slidezinho pra vocês, expliquei quais são essas propriedades, né? As propriedades gerais da matéria. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. E se tiverem dúvidas, conversem comigo, me mandem uma mensagem que a gente tenta resolver, tá bom? Então, bora lá? Bons estudos! Olá, pessoalinhas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de propriedades da matéria. Ou seja, propriedades gerais da matéria. Introdução à química. Vamos lá, então. Antes da gente começar, vamos entender o que é matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um espaço na nossa vida. É possível tocar a matéria. Então, você é matéria, a mesa é matéria, o ventilador é matéria, a sua mochila é matéria. Tudo que tem massa, ou seja, você pesa, você toca, ocupa um espaço, é matéria. Já a energia vai ser o potencial de alguma matéria de realizar um trabalho. Ela não ocupa espaço e não é possível tocá-la. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem as esferas do dragão. As esferas do dragão têm massa e ocupam um espaço. As falas são tão desejadas. Já o Kamehameha, ele solta energia, ele não tem massa, a gente não toca, mas ele tem um potencial aí de destruir os inimigos. Então, com essa explicação, seguimos com a matéria, quer dizer, com a videoaula. Por que a gente fala de propriedade da matéria? Essas propriedades é o que permite a gente agrupar e falar isso é feito disso, isso é feito daquilo, aqui tem nitrogênio, aqui tem oxigênio, aqui tem carbono. São essas propriedades que permitem a gente classificar e agrupar a matéria por grupo de semelhança. Tudo tem massa, como a gente falou no começo, o que não tem massa tem energia, nem tudo tem massa. Então, o som, a luz e o calor não possuem massa e não são matéria. Voltando aqui para a parte de propriedade, a gente possui na matéria as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas comuns a todos os materiais, ou seja, todos os materiais têm essa propriedade. Já a propriedade específica é o que permite a gente diferenciar um material do outro. Um exemplo aqui, a água tem algumas propriedades específicas. Então, são características exclusivas daquele elemento, daquele material, que te permitem dizer, é isso, é a água. Então, se eu falar para você, imagine um material onde a fórmula dele é H2O, ele é incolor, é insípido, inodoro, tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, temperatura de fusão zero grau e temperatura de ebulição 100 grau. Nenhum outro tem essas características, só a água. Então, são essas propriedades específicas que te permitem caracterizar um material e, consequentemente, uma substância química. Chamamos de substâncias elementos formados por um único tipo de componente e que têm propriedades constantes, ou seja, que estão todas as vezes em que você for lidar com essa substância, e definidas. Vamos conhecer, então, quais são essas propriedades gerais. Só lembrando que elas são comuns a todos os materiais, então, todos eles têm essas propriedades e não permitem a separação utilizando esse critério. A primeira propriedade é a impenetrabilidade, tá? O que a impenetrabilidade diz? Ela diz que a matéria ocupa um espaço, logo, dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aliás, deixa eu explicar o gif, porque eu coloquei esse gif do cara esperando, tá? Quando ele pula na água, ele cai na água, você vê que a água sobe, né? Faz um splash. Isso quer dizer que ele está ocupando o espaço que a água estava ocupando, né? Antes dele se estribuxar. A segunda propriedade é a extensão. Então, ela é a propriedade que diz que a matéria é medida pelo seu volume em três dimensões. Então, a matéria é 3D, como um cubinho de gelo, por exemplo. A inércia é a terceira propriedade, né? Ela é a tendência de um objeto em resistir às alterações em seu estado original. Ou seja, um objeto que está parado, ele tende a permanecer parado. Até o momento que uma força obriga ele a se mover, né? Um corpo em movimento tende a manter o movimento. Então, aqui no gif, você consegue ver o carro. Ele estava andando e ele bate numa parede, numa madeira, né? Então, ele tendia a estar em movimento até o momento que essa barreira fez ele parar. Só que ele se estribuxa todo porque ele tende a estar em movimento. Então, ele não para automaticamente na hora que ele encostou na barreira. Ele tende a ir. Então, ele acaba sendo destruído. Outra propriedade é a compressibilidade. Então, a matéria tende a reduzir o seu volume quando submetida a uma determinada pressão. Ou seja, ela diminui de volume quando é pressionada. A próxima propriedade é a elasticidade, tá? Então, quando a gente para de comprimir uma matéria, quando a força que está comprimindo ela é cessada, essa matéria tende a voltar ao seu estado inicial. Então, ela vai e volta, vai e volta. Outra propriedade é a divisibilidade. Isso quer dizer que a matéria pode ser dividida em diversas partículas extremamente pequenas. E a última é a indestrutibilidade. Então, toda matéria não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada. É daí que vem aquele ditado que nada se cria, tudo se transforma. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, podem deixar nos comentários. E até a próxima aula. Tchau!